O youtuber de maior sucesso no Brasil, o Whindersson Nunes, mudou de vida radicalmente nos últimos meses e esse resultado já está sendo visível. Aquela barriga estufadinha, quase grávida, que ele exibia por aí, já não aparece mais. O Whindersson foi diagnosticado com gordura no fígado, que poderia se tornar um câncer, evoluir para um câncer e a notícia fez com que o youtuber mudasse de vida. Ele postou fotos no Instagram e a galera ficou muito feliz com o resultado. Aquele gordinho parece que não existe mais. Ele disse que fez um exame e a doutora afirmou que a gordura no fígado poderia evoluir para um câncer. Ele falou, não posso nem dizer o que ele falou aqui, mas ele disse que estava trancado e que ele mudou o sentimento com isso. começou a correr todos os dias, foram 43 dias correndo e esse resultado dá para ver nas fotos, em seus perfis, nas redes sociais. O Whindersson ficou famoso desde o Piauí há muito tempo e tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. É realmente um influenciador de uma turma. que bom que isso aconteceu com ele e hoje ele está se tratando. E aí pode mostrar muita gente, falar de saúde, cuidar. O ser gordinho também ficou bonito, a esposa dele é recém-casada, deve adorar ele assim, engraçado do jeito que é. Mas saúde também é importante, fazer rir é importante, mas com saúde melhor ainda. Ele disse que quer perder 30 quilos para ficar mais bonito ainda, está para estrear um filme, virou ator recentemente. O filme foi um grande sucesso ao lado de Tom Cavalcante, Tiro Lipa e tantos outros atores. O filme foi estourado e vem aí novos filmes e novos espetáculos com o Whindersson Nunes. Claro que a gente ficou também muito feliz por vê-lo engraçado como sempre e agora mais bonito com a barriga trincadinha. O Whindersson que tem se tornado frequente aqui no nosso canal, falando de tantas polêmicas dele, você pode acompanhar com outros vídeos sobre a Luisa Sons, seu comportamento, sobre ele também. Além de humorista, virou agora um cara polêmico. O que você acha? Deixe seu recado. Bloco Social